o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece ainda eu sou Celis Marlima atualmente moro aqui nos Estados Unidos e nesse país aqui a gente faz vídeo de carro a gente mostra carro aqui para vocês pessoal se vocês gostam de tudo convido a vocês a se inscrever aqui no canal e deixa seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecer o nosso trabalho aqui no YouTube eu tô aqui no Help Ones América aqui aqui onde sei que vocês gostam que eu venho aqui fazer os vídeos mostrando os carros velhos carros que dão tão bom para rodar ainda e carro destruído também tem então eu tô fazendo a segunda parte do vídeo a primeira parte fiz aquela parte lá então caso que eu vou dar um fazer um teste drive você já viu no outro vídeo se não viu corre lá e veja tá bom então eu tô aqui nessa segunda parte aqui chegou muito carro muito carro até tá sem preço tá como esse Nissan aqui esse aqui é o Nissan carro mais é o máximo ele tá sem preço mas é um carro que roda muito provavelmente acabou de chegar o que não sabe já fui até em Nova York com carro desse muito rock de sanca é carro que roda é um ótimo não massa não esses carros roda até acabar tá Nissan V aqui Nissan Honda e Toyota velho conversas aqui no Brasil também tá sem preço não ver você tá 4,650 tá olha só esse civicão velho civicão também tá sem preço tá gente acabou de chegar trabalho de chegar e se você tá arrumado viu Nossa tá arrumado que eu não gosto e é manual manual não rola puxou o país manual aqui não tá ligado galera não dá muito fica passando aqui embaixo aí tá vendido tá vendido esse aqui é uma baixa viu tem tem um desse ali também tá sem preço o que eu acorde pode são 666-650 tem um quietamento assim preço trabalho de chegar tá fazer as escala que estão sem preço hoje a quarta-feira cedo então chegou muito carro tão sem preço e eu vim cedo para o canal justamente poder entrar dentro dos carros que o outro vídeo que eu fiz aí tava muito quente e eu não consegui entrar dentro dos carros tava muito quente quando eu abri assim ó viu Vapor Nossa eu não vou sentar nessa e eu não vou sentar nessa e o manual também não rola né manual não rola que não é gringa velho e os carros só trecho é o carro carro lixo manual não rola já foi vendido foi vendido o credo esse carro fica perdido parece que eles botam as cartas ali o pessoal do carro aí o autor ó gente no outro vídeo que eu fiz eu mostrei os motorhomem acho que eu entrei dentro desse daqui esse aqui eu sei que tava 600 e pouco e eu entrei foi dentro desse e aí eu falei desse não foi esse não eu entrei no que era 600 e pouco isso aqui dá para botar no carrinho e aí é só isso aqui é uma paz e o valor desse e assim preço não have place aí você cai você que dá 7.98 mil dólares mas esse também tá zero não bota ali e 600 700 dólares abaixaram ele tá trancado já tentei entrar nele viu galera tá trancado eu acho que eu entrei foi nesse aqui é R$ 660 não foi não esse aqui tá R$ 1.665 e esse aqui que eu fiz o vídeo entendeu tá ligado tá ligado pessoal olha só eu ia mostrar por último eu vou mostrar logo agora olha só eu sabia o que foi vendido aqui olha só essa é uma acho que é uma 525 mil e não ela tá zero né tá 000 eu queria saber o preço dela mas ela já foi vendida o cara chegou aqui quando o cara bateu o olho nossa é uma 525i mano muito zero velho zero mesmo fechado a teto solar tem o teto e ela tá limpinha por dentro não dá para ver mas ela tá limpinha nossa caramba carro lindo o tamanho dessas rodas a maluco velho cara ganhou na mega sena viu você pagar uns 7 8 mil 8 mil dólares mais ou menos cá aqui tem um prazer o pai vai dar 8 mil dólares então ele deve pagar aí mais ou menos o mesmo preço entre as que pagou nesse que se traz aqui tá à venda você que tem uma barca se ele tiver aberto ele está mais do show está mais caro que eles trancam tudo aí você quiser quiser fazer um teste da você tem que ir lá no nosso a gente achava que eles que eles deixam e eu vou te tragar a chance você vai tirar esse foto desse número aí e vai lá no óculos pegar a chave aí eu fui na loja de carro monta que mostrei um carro desse aqui tá 14 mil dólares zero tá só que esse daqui também tá zero tá só lavar mesmo fizer alguma coisinha aqui ó só que tá com uma hora tem tem água no meu tem água no óleo você fazer um motor mano olha que barco que barco meu amigo essa senhora que barco e esse tá zero parece que ele saiu da garagem esse aqui tá zero isso aqui acaba muito isso aqui fica muito ressecado esse daqui tá zero ele tava dentro ela tava dentro do galpão ela tava dentro do galpão as carras tem um carro de colecionador aqui em massachusetts aqui no norte tem muito problema de ferrugem ó e ela não tem problema de ferrugem você vê que ela tá tudo tá intacta ela tá intacta só quinhosa a nossa tá linda também tá linda 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 e aí você toma aí ó ó e qual preço dessa dela aí tá 14 mil você conseguir arrumar ela você faz uma grana nela é velho está tá ouço de cara não tem preço aí só o áudão aí ó o além de rover o áudio também não tem preço tá arrumadinho tá arrumadinho tudo na mão aqui ó e ele tá com 135 mil milhas 135 mil milhas é tão o tetão um a quatro tá abandonado olha só tá abandonado em algum lugar aí tá arrumado também só tá sujo né e aí errada a gente deu pra isso aqui ó o velho foi vendido nossa obviamente deveria recolera ele tá maluco já maluco o fenômeno que Madeira não histórico �im看看 a areas de archa Aqui tem uma lei de roupa LCR e não forçaram, não está à venda. E é isso, Ropace. Ali tem os blocos, eu já mostrei, segurada de novidade. Ali tem outros trash ali, está um lixo. Ali tem outros lixo também, nada de novidade. Nada de novidade. Ali eles estão dando, estão botando a chave. Estão dando, tipo, deixando os carros rodáveis, não que eles vão arrumar. Aqueles que estão deixando rodável, deixando o carro para dirigir, para você fazer o test drive, para você tirar essas bolsas daqui. Então, eles estão botando ele, só para ver os detalhezinhos, para esses carros ficarem rodando. Senão, você não vai fazer test drive, você não vai andar com eles. Consequentemente, eles não vão sair daqui. Então, eles estão deixando, não é uma oficina assim, que vão deixar esses carros top. Não, só rodável. Olha o Mustangueira aí, quer pagar de Mustangão aí, Mustangão naquele bigodinho lá. 3,650. Mustangão bigodinho, 3,650. Olha isso, olha. Ali tem um ramo, aquele ramo que eu trago aqui, olha. Olha, show, né? Mustangão. Olha aí. Todo antigão, toda unção interna deles aí, antiga. Rapaz, não gostei não, não gostei não. Isso aí é um antigão aí, eu curti mal. Me agrada ou não. Isso aí é isso. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa seu like. Então a gente motiva a gente fazer mais vídeo aqui para vocês. Fechou, rapaziada? Graças a Deus, eu não quis dizer. Então eu dei para mostrar com muitos carros aqui. E bora, bora. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. E fui. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.